mas aprovar a reforma tributária não saiu barato para o presidente Lula, não. E não para por aí, nesse recorde de gastos de 5,4 bilhões em emendas em um só dia. Agora foi 5,4, mas em outros momentos já foi, inclusive aqui, olha. Olha, o recorde anterior de reserva de emendas em um dia só aconteceu na terça-feira. Então, terça-feira bateu o recorde com 2,1 bilhões. Quinta-feira, ontem, bateu o novo recorde com 5,4 bilhões de emendas em um só dia. Veja, não é dinheiro irregular, não. Tem sempre que fazer essa ressalva para que ninguém se confunda também. Os deputados têm o direito a fazer as indicações dessas emendas. E o que o governo federal faz é tentar ficar manobrando a lista, segurar e soltar na hora certa para garantir votos. O governo não está nem um pouco tranquilo com essa questão de votos no Congresso. E mesmo após a aprovação do arcabouço, da reforma tributária, que implicou na necessidade de liberar rios de dinheiro de uma vez só, o governo continua não tendo tranquilidade para garantir a aprovação dos seus projetos. E o Centrão já está de olho aí. O Ministério do Turismo finalmente saiu, foi declarada, finalmente, a saída da ministra Daniela, que estava no Ministério do Turismo, era do União Brasil, mas saiu do União Brasil para ir para os republicanos. E o União Brasil agora vai assumir o turismo. Mas também quer o desenvolvimento social, também quer o esporte da Ana Moser. O desenvolvimento social é do Wellington Dias, que foi governador do Piauí. Dizem que até o próprio Lula está insatisfeito com o desempenho dele. E aí o Centrão quer. Quer esportes de Ana Moser, porque Ana Moser é tal e qual. O Wellington Dias não está liberando as emendas, os cargos que eles esperam. E quer ainda a Caixa Econômica Federal. E quer ainda a Embratur, que está com o Marcelo Freixo, do PT do Rio de Janeiro. Então o apetite é insaciável. O governo não tem força suficiente para bater o pé e dizer não aceito, daqui não passa. O Lula só fez esse daqui não passa em relação à ministra da Saúde. Essa o Lula disse, não vou tirar. Nísia, a escolha do Lula, o Ministério da Saúde é a opção do Lula. E é importante até, na verdade, que ele mantenha essa determinação. porque se até a Anísia Trindade, o Centrão, conseguir tirar do lugar para se apropriar do cargo, o que é que o Lula vai conseguir segurar? Ele tem que estabelecer uma barreira de onde não dá para passar. Porque senão acaba dando a impressão do governo ser fraco. O governo, sabemos que na eleição houve uma minoria de aliados do presidente Lula eleitos para a Câmara, sobretudo para a Câmara.